Canal Mundo da Notícia. Se não é inscrito, já se inscreva, ative o sininho das notificações, deixe seu like e compartilhe o vídeo. Nosso tempo já está esgotado, mas rapidamente a gente vai trazer aqui a análise do nosso time sobre a live que acompanhamos há pouco do presidente Jair Bolsonaro. Em 20 segundinhos, cada um, um destaque da transmissão que acompanhamos. Começo com você, Zé, por favor. Pois é, é muito importante essa fala do presidente Jair Bolsonaro sobre uma realidade. Esta história de lockdown, de tentar parar o mundo, foi um dos maiores erros, se não o maior erro da humanidade. Não existe isso, parar o mundo. E agora aparece a conta, a fatura, as consequências de todo esse trabalho. O presidente alertou na época e muita gente não acreditou e agora vem exatamente as consequências. Eu não acredito que isso poderia repetir essa história de tentar parar o mundo. E outro é sobre fake news, exatamente quem tenta fazer uma manifestação através da internet, quer evitar as mídias sociais durante a campanha eleitoral. Oceana, 20 segundos. Olha, Vítor, eu fiz muitas anotações hoje aqui assistindo a live do presidente, pontos importantíssimos que ele trouxe. Eu vou até deixar essas anotações aqui para a semana que vem, porque nós precisamos falar sobre esses pontos. Mas dentro do contexto todo da live, o presidente toca muito na proteção às nossas liberdades constitucionais, que estão sendo vilipendiadas quase que diariamente contra essa tirania aí do judiciário. E essa tem que ser uma das principais, se não a principal pauta, até outubro. Porque sem liberdade, em várias esferas, a nossa democracia, ela vai implodir. Você, Mota, sua análise da live de hoje, o que destaca em 20 segundos. Eu destaco o PL das fake news, o alerta que o presidente fez. Também o alerta relativo ao julgamento do marco temporal no STF, um assunto gravíssimo. Manipulação de notícias pela mídia. E a frase, eleições democráticas são a garantia de nossa soberania. Eu aproveito, Brau, para dar uma excelente notícia aqui. O governo publicou hoje, o governo federal publicou hoje um decreto que inclui a estatal PPSA no programa de parceria de investimentos e cria um comitê interministerial para fazer os estudos para a privatização da empresa. Você, Fiuza, 20 segundos. O ponto central realmente foi esse projeto escandaloso chamado de PLF fake news, que é a lei da mordaça, com o qual boa parte do Congresso Nacional está vergonhosamente flertando com essa tentativa de aprovar a urgência. O presidente destacou que se trata, na verdade, de um instrumento que vai calar a opinião pública, vai criar um monopólio de comunicação oficial. E quem não disser o que esse monopólio queira que seja dito, pode ser preso.